Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e venho neste vídeo falar sobre a prova de pensamento computacional da Univesp do ano de 2023. Eu venho trazer aí duas questões que eu acredito que cabem em recurso. Uma a gente já tinha discutido, até especulado, que poderia o gabarito estar errado, e de fato estava. E aí eu vou mostrar também como que a gente pede o recurso, como que a gente pede para anular a questão. E aí eu vou dar um textinho ali, uma ideia de textinho, como justificativa para você pedir para anular essa questão e para ser atribuída a pontuação dela para você. Uma questão essa daqui que a gente já tinha falado durante a correção da prova, né? Que fala lá que tem esse código aqui do Scratch, fala o seguinte, quando este ator for clicado, deslize um segundo até uma posição aleatória. Então ele vai em uma posição qualquer ali do palco. Repita até que esteja tocando na borda. Então ele vai repetir isso daqui até que ele esteja tocando na borda. E a borda está em volta do palco todo. Está em cima, tem a borda lateral, superior, inferior. Então tá, até ele tocar na borda, adicione 1 a Y, ou seja, ele está lá em uma posição XY, adicione 1 a Y. Aí vai para a posição X, ou seja, o X não mudou e o Y aumentou 1, né? Ele sobe 1. Aí volta para cá. Está tocando na borda? Não, sobe mais 1 no Y. Está tocando na borda? Não, sobe mais 1 no Y. E ele vai subindo de 1 em 1 no Y até estar tocando na borda. E aí a gente falou que dependendo da posição inicial, ele chega na borda superior. Por quê? Porque se, ó, aqui ó, até coloquei o desenho, né? Se ele começar aqui, o que que acontece? Ele vai subindo, subindo, subindo até chegar na borda. Beleza, ele vai tocar na borda superior. Mas pode acontecer dele já começar relando numa borda lateral ou inferior. Se ele já começar, a posição inicial dele, já tocando na borda lateral ou inferior, o que que acontece? Ele vai vir aqui nessa repetição. Então, na primeira pergunta que for, tocando na borda, sim, pronto, já passa pela repetição sem aumentar 1 no Y. Tudo bem? Então, ele vai chegar na repetição, vai chegar lá e vai perguntar. Ele entra na repetição, mas ele começa perguntando. Está tocando na bola? Já está tocando na borda, desculpa. Na borda? Já está tocando. Pronto, encerrou o programa. Tudo bem? Então, olha só, como que seria a resposta correta, ó. Quando o ator é clicado, ele desliza para uma posição aleatória do palco. Verdade? A seguir é executado um bloco de repetição que está associado a um comando condicional. Ponto final. Verdade? Ele entra aqui no bloco, ele executa esse bloco de repetição que tem esse comando condicional. Condicional é o quê? Você vai repetir até que aconteça alguma coisa. Ponto final. Dependendo da posição aleatória, porque se ele já estiver tocando na borda, quando ele for executar esse bloco de repetição, ele não vai passar nenhuma vez a aumentar Y. Ele já vai acabar o algoritmo direto. Por isso que depende. Dependendo da posição aleatória na qual o ator é posicionado no início do programa, ele irá chegar à borda superior do palco e o programa termina. A resposta que está correta no gabarito, mas na verdade que é a resposta errada, está escrito isso daqui. Independentemente irá chegar superior termina. Então ele tinha, segundo ele, seria independente da posição aleatória na qual o ator é posicionado no programa, ele irá chegar à borda superior do palco e o programa termina. Então ele coloca essas três palavras, só que dependendo ele coloca independente. Só que isso não é verdade. Não é independente da posição aleatória. Depende da posição aleatória para ele chegar na borda superior. Então a gente já tinha especulado que provavelmente o gabarito estaria incorreto, porque eu já conheço um pouquinho da Univesp e eu sei que eles erram bastante. Então o que eu acredito? Que eles fizeram esse programa, mas acabaram não testando o código. Desculpa, fizeram esse exercício, mas acabaram não testando o código para ver se sempre subia. Eles só fizeram o exercício, não pensaram que podia começar na borda, não pensaram nesse caso e aí falaram, independente vai subir sempre. Mas depende. Se eles tivessem rodado esse programa, fizessem alguns poucos testes, eles já iriam ver que na verdade depende sim da posição. Eu fiz até aqui de novo, vou mostrar para vocês. De novo, quando esse ator for clicado, deslize por um segundo até a posição aleatória, repita até tocando na borda, adicione 1 no Y e aí você vai para a posição X. Não mudou, mas a posição Y aumenta 1, tá? Então olha só, eu vou clicar no ator, ele começou numa posição aleatória, na verdade ele já começou lá, nesse caso na borda superior, tá? Coloquei outro, olha só, eu cliquei nele, onde que ele começou a posição? Ele veio até a posição aleatória. A posição aleatória já está tocando na borda lateral, então ele não subiu. Vou tentar de novo, vou clicar no ator, foi para uma posição aleatória. Olha, a posição aleatória que ele foi, eu fiz já 3 exemplos, no segundo ele começou na borda lateral, não subiu, no terceiro exemplo ele começou na borda inferior, não subiu. Então vocês viram que depende, de 3 exemplos em 2 ele não foi até a borda superior. Por quê? Porque ele já começou tocando ou na borda lateral ou na borda inferior. Vamos tentar de novo, olha. Começou, aí aqui era a posição aleatória. Beleza, ó, dependendo da posição aleatória, ele sobe até tocar na borda superior. Começou, olha só, já começou na borda inferior, então ele não vai subir. Vou clicar de novo. Ele já começou na lateral, já não subiu. Vou tocar de novo, ó, aqui ele já não começou até tocar na borda. Então vocês viram que está errado a resposta. Vamos tentar de novo. Sobe, porque depende. Vamos lá. Ok, ó, ele foi para uma posição aleatória, ó. Dependendo da posição aleatória, ele sobe até a borda superior. Tentar de novo. Dependendo da posição aleatória. Aí. Vamos cá, só cliquei em cima dele, a posição aleatória já estava tocando na borda lateral. Então vocês viram que depende da posição aleatória inicial. Então a resposta está incorreta, porque provavelmente eles fizeram o exercício, não testaram o código, pensaram só, ah, ele vai subir sempre, mas não pensaram na possibilidade. Aí se começar tocando na borda lateral ou na borda inferior. Ok? Então o exercício correto é, seria dependendo. Aí o que você vai fazer? Eu vou ensinar lá no final do vídeo, como que você vai até você pedir para recorrer nesse exercício. Mas a sua justificativa vai ser o seguinte, ó. Nesta questão, o gabarito diz que deveria ser a frase independente da posição aleatória na qual o ator é posicionado no seu programa. Ele irá chegar a borda superior do palco e o programa termina. Porém, a resposta correta deveria ter a palavra dependendo no lugar da palavra independentemente. Pois, para que o ator suba até a borda superior, depende da posição aleatória que ele começa. Já que, se o ator começa, a sua posição aleatória que ele começa é na borda lateral, tocando na borda lateral ou tocando na borda inferior, ele não vai subir. Pois, quando for ser executado o bloco de repetição, já na condição tocando na borda, já vai ser satisfeita. Portanto, ele não vai iniciar essa subida até a borda superior. Beleza? Então é isso. Essa é a justificativa. A posição aleatória inicial do ator depende, pois existe a possibilidade do ator iniciar na sua posição aleatória tocando na borda lateral ou tocando na borda inferior. Nesse caso, ele não irá subir até a borda superior. Portanto, a alternativa correta deveria conter as palavras dependendo, irá chegar superior e termina. Essa é a resposta correta, já que a frase correta é Quando o ator é clicado, ele desliza para uma posição aleatória do palco, a seguir executado um bloco de repetição que está associado a um comando condicional. Dependendo da posição aleatória na qual o ator é posicionado no início do programa, ele irá chegar à borda superior do palco e o programa termina. Essa vai ser a justificativa. Você vai falar que está independentemente, mas essa palavra deveria ser dependendo porque, de fato, a posição aleatória depende para ele subir até a borda superior. Porque se ele começar na borda lateral ou na borda inferior, essa posição aleatória inicial, ele não vai subir. Tudo bem? Essa é a justificativa. Vamos agora... Então a questão está errada. E é o seguinte. Pede uma coisa. Pede todo mundo que errou essa questão. Pede para anular a questão. Por quê? Eu já vi questão da Universo pedir prova que estava errada e aí para algumas pessoas anulou, para outras não anulou. Então se você não pede para anular a sua e o outro pede, aí depois você vai ver, o outro pediu para anular, ganhou o ponto dela. Você não pediu para anular, você não ganhou o ponto dela. Então a Universo pode ser que anule para todo mundo, pode ser que anule só para quem recorreu. Então por isso, não demole. Não demole. Vai lá e recorre à questão. Quem acertou, beleza, não precisa recorrer. Mas aí quando recorre e cancela a questão, o que acontece? Quando cancela a questão, atribui o ponto daquela questão para quem anulou. Tudo bem? Então se anular a questão para todo mundo, quem acertou não muda nada, continua com aquele ponto. Quem errou ganha um ponto a mais. Outra questão que também você pode recorrer, se teve na sua prova, é essa daqui. A função de Ackermann-Peter tem como entrada os argumentos dois números inteiros não negativos, M e N. E é assim definida. Aí ele define lá, o A, M, N é N mais 1, se o M for igual a 0. Então se esse primeiro número for 0, aí ele vai pegar o segundo número e somar 1. Vamos pegar um exemplo aqui. É A02. O primeiro número é 0? Sim, o primeiro número é 0. Então o que ele vai pegar? Ele vai pegar o segundo número, que no caso aqui é 2, e somar 1. 2 mais 1, no caso 3. Então o A02 é 3. Se o primeiro número for maior que 0, e ele fala o seguinte, os dois números são inteiros e não negativos. O que quer dizer não negativo? Quer dizer que é positivo e pode ser o 0. Então poderia ser dois números inteiros, positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Quando fala não negativo, inclui os positivos mais o 0. Beleza? Então o M pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, um inteiro que não seja negativo, que é 0 ou positivo, e o N também. Então se o primeiro for 0, o segundo qualquer coisa, você vai pegar o segundo e somar 1. Agora se o primeiro for positivo, aí você olha o segundo. Se o primeiro é positivo e o segundo é 0, usa essa formulazinha. Se o primeiro é positivo e o segundo também é positivo, usa essa formulazinha. Acontece que na questão ele não informou quem que é o M e quem que é o N. E todas essas daqui poderiam dar certo. Olha só, eu não usei, olha só. Esse daqui eu coloquei M0 e N2. E aí como que deu resposta? 3, que é justamente que a pessoa marcou aqui 3 e deu como errada. Então se o M fosse 0 e o N fosse 2, a resposta seria 3. Mas poderia ser qualquer um desse daqui. E se o M é 0 e o N é 1? Poderia ser o A, seria o A01. A01 é o seguinte, o primeiro é 0, então você soma 1 no segundo, né? O segundo é 1, você soma 1. Dá 2. Mas daqui também poderia ser resposta certa, se o M fosse 0 e o N fosse 1. Se o M fosse 0 e o N fosse 4, a resposta seria 5. Se o M fosse 0 e o N fosse 3, a resposta seria 4. Se o M fosse 0 e o N fosse 5, seria o quê? Primeiro o 0, então entra aqui nessa formulazinha que é pegar o segundo e somar 1, né? Pegar o segundo que é 5 e somar 1, que daria 6. Então M0 e N5, a resposta dá 6. Então vocês viram que todos esses daqui podem ser a resposta correta a depender do valor do M e do N escolhido. Então como não informou o valor de M e N, então não tem como vocês tirarem da cartola o valor de M e N para responder essa questão. Então, de novo, o que vocês vão justificar? Vocês vão justificar, segundo o gabarito, olha só, o gabarito ele fala, a resposta é o quê? A1, 2. Então ele fala que o que você deveria calcular seria o M igual a 1 e o N igual a 2. Essa é o que você deveria calcular. A, o M1, né? E no caso o segundo 2, o A1, 2. É isso que você deveria calcular, mas como você vai saber que o M é 1 e o N é 2 se eles não deram na resposta, tá? Então se deu, qual que é a sua justificativa? Na minha questão, não foi informado os valores de M e N, portanto fica impossível, fica inviável conseguir calcular a resposta correta. Segundo o gabarito, foi informado que os valores a ser calculado deveria ser M1 e N2, porém, esses valores não foram informados na prova, não foram informados durante a prova, portanto é inviável resolver essa questão. Então, por falta de dados, essa questão deve ser anulada e a sua apontação deve ser atribuída a todas as pessoas que tiveram ela em suas provas. Tudo bem? Essa é a justificativa, simples. Bom, mas agora é o seguinte, ó. Já que agora a gente sabe que o M é 1 e N é 2, eu vou mostrar aqui, ó, como que a gente chega na resposta, que a resposta tem que ser o quê? 4, tá? A resposta correta é 4. Então vamos supor que a gente sabe o M1 e N2, mas ela vai ser anulada, tá? Você pede para anular. Mas vamos fazer a conta que deveria ser feita, tá? Só para mostrar para vocês. M1 e N2. Aí você olha aqui, ó. O M é positivo e o N é positivo. Os dois não são positivos? Os dois positivos, os dois maiores que zero, entra nessa formulazinha aqui, tá? Então é o seguinte, você vai pegar aqui o A, essa formulazinha. Aqui é o M. Quem que é o M? É o primeiro elemento, tá? Menos 1. Então você vai pegar aqui o 1, tira 1, 1 menos 1, zero. E aqui você vai pegar o A, pega o próprio M, no caso o M é 1, e o N menos 1, no caso aqui o N é 2, né? 2 menos 1, 1. Beleza? Ó, entrou nessa fórmula. O M é 1, N é 2, né? O M, troca o M por 1 aqui, 1 menos 1, zero. Troca aqui o M por 1, troca o N por 2. 2 menos 1, 1, tá? Mas para continuar a conta, agora a gente tem que saber, vou até mudar aqui de... Essa é minha conta principal, tá? Nessa linha eu vou fazer minha conta principal. Mas agora eu preciso saber qual que é o valor de A11. Qual que é o valor... Vou até mudar aqui, olha. Qual que é o valor de A11 antes de continuar minha conta principal, tá? Isso aqui vai ser um algoritmo recursivo, vai chamando ele mesmo. Então vamos calcular o A11 antes de jogar aqui. A1, o M... Ó, agora o M é 1 e o N também é 1. Beleza? O primeiro elemento que é o M é 1, o segundo elemento que é o N também é 1. Os dois são positivos. Também entra a terceira condição. O que é a terceira condição? Você vai pegar o A, pega o M menos 1. Quem que é o M? 1, né? 1 menos 1 vai ficar zero. E aqui o A... Pega o M, que é 1. Pega o N menos 1. Quem que é o N? 1, 1 menos 1, zero. Beleza? Então aqui eu queria o A11. Eu troquei aqui o M por 1 e o N também por 1. Troca aqui o M por 1. 1 menos 1, zero. Troca aqui o M por 1. Aqui fica 1. Troca o N por 1 também. 1 menos 1, zero. Agora eu preciso calcular o valor do A, um, zero antes de continuar essa conta. Beleza? Antes de continuar essa conta aqui. Porque eu preciso saber esse resultado para jogar aqui no principal. Mas antes de fazer esse secundário eu tenho que fazer uma terceira etapa. Calcular o A, um, zero. Então vamos lá. O A, um, zero. O primeiro que é o M. Agora o M é 1. E o N é zero. Então o M é positivo e o N é zero. M positivo, N zero. Agora entra na segunda condição. Segunda condição. Vamos trocar aqui. O M por, no caso 1, tá? 1 menos 1, zero, 1. Beleza? Agora eu preciso calcular o A01. Vamos agora. Outra etapa. Outra etapa. Vai acabar a quantidade de cores aqui do slide. Outra etapa. Agora a gente vai calcular o A01. O A01. Ou seja, o M é zero. O N é um. Sempre o M é o primeiro elemento. É só olhar aqui. O M é o primeiro que aparece. O N é o segundo. Agora o M é zero. Quando o M é zero, usa essa formulazinha. Qual que é a formulazinha? Você pega o valor do N e soma um. Qual que é o valor do N nesse caso aqui? É um. Então pega o valor do N que é um. E soma um. Quanto que é um mais um? Dois. Agora que eu sei que o A01 é dois. Olha só. O A01 é dois. Então o A01 é dois. E o A01 não era igual a um zero? Olha só. Agora eu vou começar a voltar. Eu sei que o A01 é dois. O A01 é igual a um A10. Então quem que eu troco aqui? Vamos lá. Quem que eu troco aqui? Essa parte vai ser o A0. Esse daqui. Quem que é um A10? O A10 é igual a um A01 que é igual a dois. Então o A10 também é dois. Beleza? A10 é igual a 01 que é dois. Então é dois a resposta. Agora eu tenho que calcular o A02. O A02 agora é o M0 e o N2. Quando o M é zero, usa a primeira condição, que é você pegar o valor do N e somar um. Quem que é o valor do N? Dois. Dois mais um que dá três. Então vocês viram que não é simples. Sabendo o M e o N já não é simples. Sem saber o M e N é impossível. Agora, olha só. Aqui eu tenho o A0 e agora eu sei o valor do A11. Por quê? O A11 é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a três. Então o A11, descobri que é três. Então troca aqui por três. Agora, lembra que esse daqui é o principal. Chegou aqui no resultado, é o resultado que eu quero encontrar. Agora eu vou calcular o A03. O A11 é três, onde o primeiro M é zero e o segundo é três. Quando o M é zero, usa a primeira condição, que é pegar o valor do N e somar um. O valor do N nesse caso é três. Três mais um. E aí finalmente eu encontrei lá no principal que o valor é quatro. Então se ele desse que o valor de M é um e N é dois, aí sim seria possível. Não seria uma coisa fácil, mas seria possível encontrar o valor quatro. Mas sem falar que o M é um e N é dois, aí é impossível. Então a justificativa é essa. Não foram informados valores para calcular essa questão. Essa questão é impossível ser calculada sem informar os valores. Então também cabe recurso para anular essa questão. E aí eu vou só citar uma terceira questão, que ela não é para anular. E eu vou explicar por que não é para anular. Teve gente que fez essa questão e deu um, dois, cinco. Teve gente que fez uma questão que não é essa, é parecida com essa, e deu um, dois, cinco, treze. Por quê? O que acontece? Nessa questão que eu resolvi na prova, a impressão do I é depois da pergunta se o I é menor que 10. Então ele imprime o 1, o 2, o 5. E aí ele pergunta o 13, sai. Então antes de imprimir o 13, ele sai e para. Tudo bem? Por isso que vai imprimir o 1, 2 e 5. Mas tem uma versão dessa pergunta que muda aqui o fluxograma. Essa impressão fica antes da pergunta. Então o que acontece? Ele vai imprimir o 1, 2, 5 e imprime o 13. Depois que imprime o 13, é aí que ele pergunta se o I é menor que 10. E aí ele termina, que é essa daqui. Está vendo? A impressão é antes da pergunta. Tudo bem? Por isso que vai imprimir 1, 2, 5 e 13. Então não está errado essa questão. Quem caiu desse jeito a impressão antes é 1, 2, 5 e 13. Quem caiu desse jeito a impressão depois, aí seria 1, 2, 5 e 15. Vamos mostrar aqui então como você pede para fazer, como recorrer a uma questão. Primeiro você vai entrar lá no sei, sei.niversa.br. Vai fazer o seu login como se estivesse entrando no sistema de prova. Aí você vai lá clicar no sistema de prova. Às vezes precisa clicar em apresentar líquidos úteis, né? Mas se você descer já na página inicial, até sistemas de provas, clica em sistemas de provas. Você vai entrar no sistema de provas, que é lá onde você faz o resultado e onde você consegue ver o resultado da sua prova. Então quando você clicar em resultados, avaliações, aí vai mostrar as questões. Então vai aparecer alguma coisinha assim, vermelho, questão errada, verde, questão certa. Então você vai lá na questão que você quer anular. Então vamos supor que a questão 1 você errou e você quer anular. Vai estar o botãozinho recorrer à questão. Então depois que você clicar, vou até voltar aqui, lá dentro do sistema de prova, resultados, avaliações. Clica na questão que você quer recorrer. Vai lá no cantinho recorrer à questão. Aí vai abrir uma página para você digitar por que você acha que aquela questão deve ser anulada. clica em enviar para análise, pronto. E aí a Univesp vai analisar o seu requerimento e vai falar se de fato a questão vai ser anulada ou não. Como a gente viu na prova de pensamento computacional, teve duas questões. E aí eu já expliquei uma base do textinho que você pode enviar nessas duas questões. E é bom também todo mundo fazer, como eu falei, o requerimento que pode ser que eles anulem só para quem pediu para recorrer à questão. Então se você se achou prejudicado, vai lá, não perca tempo e recorra a essa questão. E faz isso o mais rápido possível porque tem só poucos dias para você recorrer à questão. Então faça isso hoje mesmo, se possível. Então é isso. Agradeço a todos. Abraços e bons estudos. E a gente se vê em Matemática Básica. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, da playlist de Matemática Básica e também lá do meu site da página de Matemática Básica. Abraços. E aí E aí E aí E aí E aí E aí